Queridas companheiras e queridos companheiros, não há segurança climática para o mundo sem uma Amazônia protegida. Não mediremos esforços para zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030, da mesma forma que mais de 130 países se comprometeram a assinar a declaração de Líria de Glasgow sobre as florestas. Por esse motivo, quero aproveitar esta conferência para anunciar que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura do meu próximo governo. Vamos priorizar a luta contra o desmatamento em todos os nossos biomas. Nos três primeiros anos do atual governo, o desmatamento na Amazônia teve um aumento de 73%. Somente em 2021 foram desmatadas 13 mil quilômetros quadrados. Essa devastação ficará no passado. Os crimes ambientais que cresceram de forma assustadora durante o governo que está chegando ao fim serão agora combatidos sem trégua. Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento que foram desmontados nos últimos quatro anos. Vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresente ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade. Vivemos um momento de crises múltiplas, crescentes tensões geopolíticas, a volta do risco da guerra nuclear, crise de abastecimento de alimentos e energia, erosão da biodiversidade e aumento intolerável das desigualdades. São tempos difíceis, mas foi nos tempos difíceis e de crise que a humanidade sempre encontrou forças para enfrentar e superar seus desafios. Precisamos de mais confiança e determinação. Precisamos de mais liderança para reverter a escalada do aquecimento. Os acordos já finalizados têm que sair do papel. Os países de 2009, na COP15, se comprometeram a mobilizar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, portanto já passaram dois anos, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. Então, eu não sei quantos representantes de países ricos têm aqui, mas eu quero dizer que a minha volta também é para cobrar aquilo que foi prometido na COP15. É com esse objetivo que eu votei a me candidatar a presidente da República do Brasil. É com esse objetivo que eu estou aqui falando de novo do povo brasileiro. Eu não votei para fazer o mesmo que eu já tinha feito. Eu votei para fazer mais. E, por isso, espere um Lula muito mais cobrador para que a gente possa fazer o mundo efetivamente mais justo e um mundo humanamente melhor para todos nós. Muito obrigado. Com muito carinho, um beijo no coração de vocês. Obrigado. 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 Tchau, tchau.